O futuro da humanidade vai estar em debate na Expo Lab na Lagoa, uma iniciativa que decorre até sexta-feira, no âmbito das segundas jornadas da área de projeto da Escola Secundária Domingos Rebelo de Ponta de Alcada. O futuro da humanidade está nas mãos deles, dos jovens, e dentro deles deverá estar a esperança e a ambição de contribuir para o progresso científico, para o desenvolvimento social e para a sustentabilidade do planeta. Um apelo lançado por Frias Martins na sessão de abertura das segundas jornadas da área de projeto da Escola Domingos Rebelo. Os horizontes não estão bem definidos, não estão à vista, aquilo que se pode fazer. O que eu vim dizer é que o ser humano é mais do que as moléculas que o compõem, é mais do que a mente que gera a sua vida. A espiritualidade faz parte do ser humano. E será este controle, por assim dizer, esta referência contínua à espiritualidade humana, à sabedoria de viver, que deverá manter-nos seguros neste caminho imprevisível que é o progresso da humanidade. A escolha do tema corresponde a um desafio lançado por Frias Martins aos professores e alunos do 12º ano. Os alunos das várias áreas de projeto, Biologia, Física, Sociologia, Psicologia, abordaram o futuro da humanidade nas várias vertentes das disciplinas ligadas à área de projeto, a área de projeto surge sempre ligada a uma disciplina. Os trabalhos dos alunos complementam a exposição O Trilho da Vida, patente no ExpoLab. A origem da vida e o futuro do universo, o progresso científico e os desafios da nanobiotecnologia serão algumas das temáticas a apresentar. As segundas jornadas da área de projeto da Escola Domingos Rebelo decorrem até sexta-feira no auditório do ExpoLab, na Lagoa. O Trilho da Vida